Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames, tudo bem? Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, eu tava aqui jogando despre... Despretenciosamente, é assim que fala? Jogando de boa, tá, cara? Procurando o que fazer e do nada eu trombei com uma personagem incrível, vocês já viram na thumbnail quem é, vocês já viram no título e tal E eu nem sabia que ela iria aparecer no jogo, mas do nada em um lugar específico do mapa ela aparece, na hora eu já saí do jogo, entrei de novo, voltei um safe e falei não Eu vou ter que gravar, mostrar pra galera a localização e tal, e pra que eles saibam também onde encontrá-la, né? Então, já de cara eu vou mostrar o lugar, se você quiser ver, beleza, continua no vídeo, se você não quiser ver, já para por aqui, depois deixa o like, né? E depois você vai lá no seu jogo e faz. Enfim, deixa o seu like como eu acabei de falar, se possível, ajuda muito o meu trabalho Se ainda não for inscrito, se inscreva e bora lá Pessoal, em determinado momento da história, o jogo vai te mandar pra esse lugar aqui, ó E você pode vir aqui, seja pela história ou antes, tá bom? Então, quando você chegar na região, quando você começar o jogo, você vai estar aqui em cima, você vem aqui pra baixo, tá? É bem nessa localidade aqui, ó, tem um... um Horus aqui, vocês estão vendo? Tem um Horus aqui E aqui subindo essa estradinha, olha só, bem aqui em cima, ó A gente vai encontrar a Talana Isso mesmo, cara, a Talana Bora lá? Vamos dar uma olhada Quando ela apareceu, eu nem... na verdade, eu nem sei o que vai acontecer, né? Não sei o que que... o que que rola nessa interação das duas, tal Eu só sei que quando a personagem apareceu, na hora eu dropei Encerrei o jogo, eu falei, não, mano, isso aqui eu tenho que fazer com o pessoal Eles têm que ver isso E... eu quero ver isso com eles gravando, né? Então, vamos lá Cadê a estradinha? Tá ali, ó É em cima daquele morro ali, se eu não me engano Será que é ela mesmo? Aí Bora? Já era Ô, louco Ai, caramba Canguru, velho Odeio canguru Esses daqui são, tá Se a gente usar Isso aqui, mano Eles encharcam na hora Ah lá, encharcou lá já, ó Encharcou já era Excelente Igualmente Venha por aqui São os galgantes Nada, nada Águia solar Águia solar Talaná Cam Padish Eloi, apesar dos Nora Você que matou o Mandíbula A salvadora de Meridiana Milu é meu novo torno Entrou pra Ordem dos Caçadores depois da Batalha do Ápice Ela ouviu algumas histórias sobre nossas caçadas Fique e descanse Pegue as ervas medicinais pro ferimento O que veio fazer tão longe de casa? As máquinas do leste ficaram dóceis demais? Quem dera Procuro uma pessoa Um caçador carja Da minha idade Chama-se Amadis Veio pra região sozinho E agora Desapareceu Legal E ela tá bonita A Talana é bonita demais Olha só Vamos lá O homem que você procura Ele também é um caçador da Ordem? Ah, ele odiaria ouvir isso É uma longa história, mas Ele é um ex-nobre Nos conhecemos nos ermos Depois que eu me feri Ele me curou Depois me ajudou com as máquinas Que ameaçavam um vilarejo Em seguida nós Ahm Nos separamos Já vi que faltam detalhes da história Ah, depois eu conto Ahm, sei A tribo Quem sou eu pra dizer não? Em nosso último encontro Você tinha deixado Meridiana Pra caçar uma máquina letal Vários Garravelozes no fim E um anti-caçador Você disse que se sentia inquieta Será que a solar é entediante? Saí de lá tinha pouco tempo Não aguentava ficar lá Com regulamentos E formalidades burocráticas Só que meu tempo nos ermos Me ajudou a ver Que a ordem Precisa ser muito mais Do que um salão de troféus Nossos caçadores Deveriam ser a lança Que protege nossos civis Como eram Meu pai e meu irmão Parece um grande desafio Pelo que me lembro Os outros da ordem Não pensavam assim Algum sim O restante vai ser expulso Cuidarei disso Assim que eu achar a Madis Bora lá então Posso tentar achar seu amigo Eu sei que você deve ter Seus próprios motivos Para estar aqui Mas aceite sua chuta Com prazer O que ele estava fazendo aqui? Perdeu uma pessoa importante Nos ataques roubros Ia para o lugar da batalha Para se despedir dela de vez Milu e eu estávamos A caminho de lá Eu posso ir com você Para o campo de batalha? Não Vá a canto da pedra Cure-se Espere por mim E pense na lição de hoje Mas... Não deixa a dor te distrair Vá Caçadores têm que se recuperar Às vezes Sim, senhora Foi uma honra Ela vai ficar bem sozinha? É claro Ela é meu torno Vem O campo de batalha é por aqui Beleza, vamos lá A dubladora dela mudou Ou é a impressão minha Da Talana? Não sei Parece, né? Esse campo de batalha Ele foi cenário Dos ataques roubros? Batalha das flores atentes A Martes fazia parte Do exército Karcho Que invadiu o Oeste A divisão dele Atacou os Tenec Mas subestimaram As forças inimigas Foi um massacre Eu nunca pensei Que você seria amiga De alguém que participou Dos ataques roubros Não se preocupe Ele era um dos mocinhos Tentou impedir o ataque Mas... Já era tarde Ele está em fuga Desde então E você acha que houve algo De errado com ele aqui? Tudo bem Vamos conseguir achá-lo Este é o campo Para a próxima luta Onde os Tenec Massacraram os Karcha O tempo e as intempéries Apagaram boa parte Dos sinais de batalha Mas tem muitas pegadas Devem ser recentes Vamos dar uma olhada Ok Pegadas aonde? Pegadas pesadas Talvez de Oceron Não sei dizer Se o Amadis estava junto Melhor olhar por aqui Meu foco pode me mostrar mais Amadis devia estar sozinho Por que havia Oceron aqui? Olha minha amiga Ninguém sabe Mas vamos lá Pegadas leves Não são de Oceron Talvez de Karcha Dá para seguir o rastro Com o meu foco Talaná Acho que encontrei algo Pegadas que se afastam Do campo de batalha Mostre o caminho Vambora E está aí uma briga Na dublagem Desse jogo Uns falam Talana Outros falam Talaná E aqui Pelo jeito Ficou Talaná Tem mais alguma coisa Por aqui Parece bem abandonado Para mim Um agouro Galera Um agouro Ixi Ai 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 Vamos embora Agouro é brabo Nossa E esse é diferente Do que eu enfrentei Esse aqui É fogo Isso é de fogo Fica quietinho aí Um Otaro Um Otaro O que ele está fazendo aqui Quem sabe ele viu a Madis Vamos perguntar Estão sozinhas Deixadas depois Que as carroças partiram Não se preocupem Não sou daqueles tipos Que odeiam Karcha Sou Só um catador Que quer um pouco De companhia Eu sou o Leo Devem estar perdidas Na verdade Nós procuramos alguém Um caçador Karcha Ele estava viajando sozinho E vestindo roupas bem surradas É Ele esteve aqui Andou mexendo No campo de batalha Ele queria saber Aquilo que aconteceu Para a sorte dele O velho Leo Conhece todas as histórias O exército Karcha Avançou rumo Ao Stenekth Muitos morreram Outros Os Stenekth Levaram para o oeste Seu amigo Queria saber aonde Falei para ele Dos rumores De um lugar Chamado de Putri O que é isso? Uma prisão Tenekth Ou cemitério Karcha Dependendo de como Você encara E onde fica isso? Mais ao oeste No território Tenekth Mas isso não impediu ele Tinha uma caravana Ocran acampando No campo de batalha Prestes a seguir Para lá Ele foi junto Foram todos Para o leste Rumo à elevação Obrigada Leo A gente já vai Faça uma boa caçada Vamos para as colinas Ao oeste então Podemos achar a caravana E com ela o Amades Vamos lá Cara, olha aí Será que vai ficar no mapa Isso aqui, mano? Putz, cara Eu preciso achar Esse bicho depois Aqui, ó Lugar de Agouros Legal Legal, 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 legal Putz, cara Putz, cara Não viu a gente ainda Vamos aproveitar Certeza que não viu a gente? Essa desgraça Fica invisível Mano, a telaná está brigando Vem, mulher Deixa isso aí Deixa isso aí Para lá Cara, um tratuga Putz, ela vai querer brigar mesmo Com essa desgraça Vou segurar Até você voltar Vambora, mulher Vambora, mulher Vamos procurar o maluco Cara, olha isso, mano Tá, vulnerável a fogo E a... Beleza, mano Ácido Removível A gente pode usar aquilo Como arma Vou até marcar, mano Se tiver que lutar Com esse negócio Explosivo Nossa, tem trocentas partes O bagulho, mano Caras, eu acho que a gente vai ter que enfrentar isso aí, mano Ou dá para ir na mocó Vamos tentar ir na mocó Boa Nossa, você não falou isso Nossa, você meteu essa mesmo Tá desistindo da luta Nossa, ela meteu essa mesmo Chamou eu de covarde E eu sou mesmo Mas tudo bem Vambora Caraca Vamos lá Você não pode Ai, caramba Caraca, velho Ela entrou debaixo da terra Que legal Caraca Olha lá Pega o ácido aí Aê Espera aí Eu preciso trocar Você Quase Mano, olha a talaná lá Tá quase Mais uma Mais uma já era Aê Caraca É bom caçar com você de novo Vem Vamos entrar no túnel É, tinha que eliminar mesmo O bagulho Calma, Elay Aê Aê Beleza Dá uma salvada Aqui de boa Vocês podem pausar o vídeo Pra ler Pra ler, tá pessoal Olha aí Não tem saída Um desmoronamento Então, o que aconteceu com a caravana? Vamos investigar Talvez a sua visão especial ajude Preciso de um tipo de código Pra abrir essa porta Pelo jeito Não tenho como fazer nada agora Tem Sim Suprimentos Oceano E um caminho Sem saída Sem espaço Dá pra pegar Do depósito Depois Sério Que eu não vou ter pra onde ir Tô voltando Tô voltando Calma Tem alguma coisa aqui Que eu não tô vendo Ah não Dá, ó Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Deve tá no documento Que a gente achou Será que é isso? Acho que não é isso Ué Não tem código? Olha lá Pergaminho Diário de um explorador Escrito com caligrafia amigável Ah, essa represa Me traz tantas lembranças boas Eu segui os rumores Sobre um dique gigantesco Até esse local Torcendo pra me deleitar Com mais esplendorosa exploração Ou talvez eu estivesse torcendo Por uma aventura Tão emocionante Quanto minha visita Ao norte congelado Mas agora Eu estou aqui Confesso que me vejo De mãos atadas Mesmo com olhos experientes Na arte da aventura Eu não consigo descobrir Uma forma de alcançar O interior ileso Ou voltar com uma mochila cheia Por sinal E Que verdade seja dita Pelo aspecto decrépito Da coisa Dificilmente Os resultados Valeriam o esforço Esperem Será que a minha impulsividade Foi equilibrada Pelo Bom senso De uma tal Nora Cabelo de fogo Eu acho que sim Bom Acho que é melhor assim Por mais que outra exploração Estoura a represa Fosse me agradar Duvido que Ah mano Olha aí De tudo que ela já fez Não senhor Vou tirar alguns minutos Para refletir E partir rumo ao sul Para o litoral ardente Ah que legal Brother Que legal Onde você vai Aqui ó Tem alguma coisa aqui Tá lá na Acho que encontrei algo Nos escombros O que é O Moceran O que tá escrito Ele fazia parte Da caravana Que passou por aqui O bilhete acaba de repente Quando o túnel Começou a desmoronar Imagino Oh Mas não vejo nenhum sinal De um caçador cardia Outra caravana Passou aqui Antes do desmoronamento Parece que eles foram Para um ponto de encontro No outro lado Sei Ele poderia ter passado Tem algum outro caminho? Eu Tenho uma espécie de base Nas montanhas Ao norte Lá tem uma passagem Que vai levar a gente Até o outro lado Hein? Nós duas Águia e Tordo Vamos achar o seu amigo juntas Siga pros arredores de Sonora A oeste Tem um caminho Aos pés da montanha Que leva até a base Vou pedir pra alguém Lá te dar as boas-vindas E mostrar o caminho E eu te encontro No acampamento do outro lado Assim que eu puder Obrigada Eloy Sabia que você Nos traria sorte Aqui Pega isso Que possa te ajudar Na caçada Até o acampamento Tá E é assim que a gente Consegue mais alguém Pro acampamento Estive com a Talaná Ela precisa fazer A travessia pro oeste Pode encontrá-la No sopé da montanha Perto de Sonora E mostrar o caminho Pra ela Talaná Tá aqui Claro Você Obrigada A Talaná Tá mesmo preocupada Com o amigo dela Vou procurar por ela Quando eu passar Pelo acampamento Osseron Beleza Ganhamos uma pintura Será que dá pra usar Já aqui no modo foto Ó Tá aqui Essa pintura aqui Ó Peraí Bonita a pintura Olha aí Bonita né Ganhamos essa pintura E também uma nova missão Então peraí Vamos dar uma olhada Aqui em missões São missões Secundárias né Em busca da verdade Aí ó A busca de Talaná Por Amandes Continua Ao que parece Ele continuou ao oeste Na tentativa de localizar Putri Uma velha Prisão dos Tenak Bora Vamos ver no mapa Onde é isso aí Aqui Ô louco Tá certo isso Tá bom Estranho Mas beleza Vamos lá Fale com Talaná No acampamento Osseron Então vambora Deixa eu ver Se eu tenho alguma viagem Ah Tenho viagem rápida Então peraí Deixa eu ir na minha viagem rápida Porque agora tem dessa Tá pessoal Não sei se eu já Não sei em que momento Eu vou estar soltando esse vídeo Mas se vocês já viram a análise Eu falo sobre isso Tem ali ó Viagem rápida grátis De fogueira pra fogueira Você não precisa pagar Tá ligado Então vamos lá Deu Olha ela aí Uma árvore como um dedo Nada simples pros meus Talaná Que bom que você veio Graças à passagem pela sua base Uma bela vista Passagem secreta? Que ninguém escute você dizer isso Ou terá uma chuva de Osseron na sua porta E você é? Esse é o Hagurt Um batedor da caravana Disse que o Amat esteve aqui Ele se juntou à expedição Um pouquinho antes De entrarmos naquele túnel Depois que acampamos aqui Eu saí pra sondar os arredores Eu também fiz ofertas de paz Aos Tenekth Por invadir o território deles Hamadis queria que eu investigasse Um lugar chamado Putri O que descobriu? Só descobri que é o lugar Pra onde os Tenekth Levaram os prisioneiros Em algum lugar ao oeste Perto de Farpântano A capital do clã do Baixio Ele foi atrás do lugar Logo depois Sozinho? Eu tentei falar com ele Mas Ele estava decidido a ir Ok O que aconteceu quando cruzaram o túnel? Nada Nos dividimos em dois grupos Depois que passamos Todo mundo aqui faz parte Do primeiro grupo Tirando o Breu Em alguns lugares Foi tranquilo O que atacou O segundo grupo Nos poupou Fagulha e aço Sejam louvados Acho melhor falar com Porgoth Sobre isso Ele sabe mais coisas que eu O Hamadis chegou a comentar Por que ele estava indo pro Putri? Eu creio que não Homem de poucas palavras É bem ele Ele parecia estar bem? Mais ou menos Ele ficou abalado ao saber que o túnel tinha desabado atrás da gente Mas enfim Todo mundo aqui também ficou Você é o batedor dessa equipe? O que eu deveria saber sobre a área? Por onde eu começo? Pro sul temos um trio de Osseron decidido a explorar as ruínas na areia Morland e sua trupe Isso Esse camarada Eles por si só são um espetáculo e tanto E também tem muitas pessoas que seguiram seus caminhos quando chegamos desse lado do túnel Coletores Exploradores Vários aventureiros corajosos Mas em quantos vocês estavam? O bastante pra perder a conta Com certeza Eu notei alguns rebeldes há um tempo também Parece que eles estão patrulhando o deserto Soube dos detalhes da rebelião dos Tenekth lá em Lan Sardente É a capital do clã do deserto Ao norte daqui Tô vendo que você conhece muito bem a área É a minha função Ok Para o putre Obrigada, Hagurt Foi muito útil Espero que o encontrem Tá bom A gente se encontra em Farpântano Espera aí Que? Você tá disposta a ir aos confins do território Tenekth Pra achar esse cara Sem hesitar É claro É um homem sozinho no oeste proibido Só tô preocupada com ele Acho que é algo além disso Te encontro perto da capital do Baixil E aí Você vai me dizer a verdade sobre esse Amadis Tá Vou ficar escondida ao norte do vilarejo Te vejo lá É, tem coisa aí, mano Sem munição Porquinho Vamos lá, mano Vamos descobrir o que tá acontecendo aí Porque agora eu fiquei bem curioso com essa missão aqui Na moral É... Deixa eu ver, deixa eu ver Puta caminhada, mano Nossa Aqui dá pra viajar Não dá Aqui dá pra viajar Não dá Caramba, mano Por que que não dá pra viajar? Porque eu não encontrei ainda? Deve ser, né? Hum... Não É Vai ter que ser aqui Aqui não Aqui Bora, vamos lá Puta, acabei gastando Nem precisava gastar, mano Era só ir na fogueira Fiz besteira, mas vambora É... Cadê meu meninão? Vem pra cá Vambora Vou Deixa eu só tirar esse capacete aqui da Eloy Aí Incomoda um pouco Vambora Se bem que tá perto Mas e aí, galera Vocês tão curtindo, cara? Vocês tão curtindo o jogo? Vocês já estão jogando? Não estão? Comentem comigo O que vocês tão achando do game? Se era aquilo que vocês esperavam? Se não é? Ele tá muito bonito Na moral E aí, rapaziada Beleza? Vamos Garra quente, mano Garra quente, mano Cê é louco Sai fora Corre, mãe Cê tá maluco Olha o drone Quando ele vem atrás de cê Cara, olha aqui Que da hora, velho Olha ela aí Far pântano Mas que lugar, hein? Nunca achei que me encontraria tão fundo no território Tenek Se meteu em problema? Me escondi o tempo todo Tive que me enfiar nos pântanos pra evitar as patrulhas Bom Eu tô aqui Então fala Quem é o Amadis? Afinal Como eu já disse antes Ele me ajudou a matar uma máquina anticaçador nos ermos No começo achei que era só mais um caçador da ordem Que só pensava em conquistar o maior troféu possível E pensei que ele fosse só um ermitão ranzinza morando no mato Só que então Ele me confiou a verdade Contou como os ataques rubros tomaram tudo dele Vê esse lado dele Eu não sei Mudou as coisas Você o ama Não é? Acho que amo, sim Então por que se separaram? Quando ele me contou como fracassou em salvar a mulher do passado Contei como fiz as pazes com as mortes do meu pai e irmão Percebeu que tinha que fazer o mesmo E sozinho Espera Quando a gente tava naquele campo de batalha Você disse que ele tinha perdido uma pessoa lá Achei que fosse outro soldado Ela era Mulheres não servem no exército do Karja, mas Nessa se disfarçou pra poder lutar A Madis guardou o segredo Quando partiu pro Oeste prometeu que mandaria notícias que tava bem, mas A carta nunca chegou E você partiu em busca dele Quando eu achar ele Vou dar uma bela bronca por colocar a gente nessa busca sem fim Bom, pelo menos faz mais sentido agora Ele achou que a Nessa tinha morrido em combate E quando ele soube que os Tenecfi levavam prisioneiros pro Oeste, ele foi pra lá Só nos resta achar essa prisão O Putri Fiz reconhecimento enquanto esperava Acho que encontrei o caminho Vamos lá Beleza, agora faz sentido mesmo Acha que a Nessa ainda pode estar viva? Duvido Qualquer Karja prisioneiro dos ataques rubros já estaria morto ou livre agora Então, o que o Amadis quer? Acho que ele só quer saber Tá, Japinha, pra onde? Pô, isso é legal, hein, galera Cês tão notando? A missão é longa Pô, da hora Opa Meu Deus Tá, mano Deita Enxágua Enxágua Mais um, ele vai enxaguar Enxagou Não? Enxagou Ó, galera Se vocês quiserem atirar nele aí enquanto isso É bom Vem com a armadilha Vem cá Já que você tá atrás de mim Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ué, não adiantou? Vem pra cá Nossa, velho Sai de mim, mano Caraca Vai, mano Enxágua Enxágua Não enxagou Ah, pegou fogo Mas beleza Garra quente, mano Fenomenal Enxagou Aê Já era Desmonta Safado Brabo, hein Caraca Garra quente continua brabo Você continua feroz, como sempre Lana, eu Você deveria ter me avisado que tava bem Eu mandaria a mensagem logo depois de chegar ao deserto com uma caravana dos Oceron Mas quando eu vi que o túnel tinha desabado atrás de nós, achei que minha única opção era seguir em frente Considerando que você chegou até aqui, porém, eu tava errado Desculpe A última coisa que eu queria era te preocupar Então, você é o Amadis E você deve ser a Eloy A Atalaná me contou muito de você E acho que você sabe quem sou Um pouco Sabemos que tá indo pro Putri Mas O que espera encontrar lá? Uma pista Qualquer coisa Algo sobre o destino da Nessa Talvez ela tenha morrido na batalha Ou apodrecido naquela prisão Não importa, eu tenho que saber Tá Talaná me contou sobre você e a Nessa Nos ataques rubros Você guardou o segredo dela Nós dois éramos da divisão sul de lanceiros Nossas ordens eram de invadir o território Tenecfi pelo túnel Ela tinha orgulho de servir ao solar no começo Mas depois, com as atrocidades, nós vimos o que eram os ataques E vocês ficaram próximos? Fizemos o possível pra proteger vidas inocentes Parecia que só nós éramos contra aquele massacre todo E... Sim Éramos próximos Até a Batalha das Flores Ardentes Sobrou, hein, Talaná? O que houve na Batalha das Flores Ardentes? Eu tinha informações de que a força Tenecfi era maior do que esperávamos Tentei convencer o comandante a desistir Só que ele era um cretino bêbado E quando ameacei denunciar a incompetência dele ao alto comando Ele puxou uma faca Aí Eu o matei Em legítima defesa Assassinato Foi isso Eu estava perdido Mas eu achei que ainda podia salvar a Nessa Já era tarde Quando cheguei na batalha Os campos já estavam em chamas E nossos soldados mortos ou capturados Ainda por cima O comandante que matei era de uma casa nobre e poderosa Colocaram preço na minha cabeça Eu estou em fuga desde então Os ataques rubros acabaram O Rei Sol Avad te perdoaria se soubesse... O Rei Sol não pode me ajudar Um perdão de Avad não afastaria caçadores de recompensa do prêmio Então Você e Atalana Acho que vocês viveram uma verdadeira aventura Garra velozes, um anticaçador, mercenários, um tratuga Não tinha nada capaz de detê-la Um ermitão desleixado na mata até que tentou Foi perda de tempo dele no final Bom, já estamos aqui Então vamos ao Putre Não vou pedir que venham comigo Eu já me sinto mal de que estejam aqui Não vim assim de tão longe só pra ir embora agora Vamos acabar com isso juntos Sei que é besteira tentar te convencer do contrário Vamos O Putre não é longe É, o olho dos personagens poderia fixar no olho dos outros personagens No colo de Tanteira, a gente também, né? Vamos lá Escutei uma patrulha Tenecfi do vilarejo próximo falando de lá Daí eu só deduzi o resto O que você faria se não tivéssemos te achar? Encarar sozinho? Só preciso interrogar um guarda Pensei em pegar alguém que eu encontrasse sozinho Bom, pode contar com a gente Estamos quase lá Volta Vamos esperar aqui Espera aí Vai embora não Essas fogueiras são preciosas, velho Vamos Ótimo, você voltou Vamos em frente? Desculpe, fui resolver um as... Lá está O Putre São os rebeldes da Regala Eles estão em guerra civil contra o resto dos Tenecfi Eles devem ter tomado a prisão Então eles teriam matado todos os guardas Que era a minha última esperança de saber se Nessa esteve aqui Talvez não Ainda dá pra achar pistas lá dentro Mas tanto tempo depois? Eloi enxerga muito mais do que nós Então vamos lá Um fiapo de esperança é melhor do que nada Temos que achar outra entrada Pelo portão principal não dá E não tem jeito de escalarmos as paredes Vocês ficam aqui Vou ver se acho outra entrada e um jeito de abrir esse portão Preciso ver as laterais Pode ter uma entrada pela água Vamos lá Por que a Eloi não faz por uma amiga, né, mano? Caraca, brother Deixa eu ver Nossa É enorme o raio de procura Então vamos embora Opa? Preciso abrir o portão principal pra Talaná e pro Amades Peraí Nossa Tem inimigo pra caramba Mano Tá, vamos marcar todo mundo Vai começar por você, mano Vou levar isso Vou levar isso Vou levar isso Vou levar isso Abraço O pessoal viu alguma coisa Não viu, mas já ficou esperto Se a gente deixar fugir Irá acontecer Não, 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 não Eu consigo escapar dessa Não tem mais que nos ver aqui Não tem, tá, flama Não tenho nada de fogo Passou da hora Passou da hora já De pegar alguma coisa Com fogo Movimentação Ali Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí Tá não Pronto Já era Ela tá usando o gancho Ela tá usando o gancho Nossa, cara O que esse maluco mandou? Nossa, 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 nossa Não, 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 não Peraí Se você quer desse jeito, cara Então ela vai brigar desse jeito, então Vem cá Vem cá Nossa, cara Abraço Peraí Peraí Com sua licença Não, pega aí, pega aí Perceba aí, mano Toma aí Olha, gostoso Ai Caraca Horra, meu Vamos Eu preciso abrir o portão principal Para Talaná e para o Amadis Pensa numa missãozinha longa Vamos lá Mesmo esquema Foi Foi Por que que o outro não viu, galera? Porque eu tenho uma habilidade Que permite isso, tá ligado? Eu posso matar um do lado do outro Que o cara não vai perceber É uma habilidade de furtividade Aposto que fugiram comigo Não custa nada verificar Peraí Alguém tá vindo verificar ou não? Isso Vem pra cá Vem pra cá Verificar, vem Isso Tem mesmo Cola aí Eles não vão colar, mano Fazer um furtunço Então Que perda de tempo Agora já era Mandaram a gente verificar tudo Então vamos lá Isso mesmo Vem verificar Vem verificar Suas marcas Agora 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 Você Mano Eu vou jogar um Um lacerante Em você Vem cá, amigão Opa Ataque furtivo Foi Aí Aí Vem cá, amigão Já morreu Vem cá Cara Cara O combate Não ficou tão melhor Nossa Vai Já era Ô, não morreu Agora morreu Aparentemente Tem mais, mano Aonde Pra lá Fazer a limpeza Que sem lutinho Não dá Tinha uma galera ali Pra soltar Pra soltar Aparece, mano Mas não Não sei como é que Solta eles não Vamos lá Os alvos Estão lá Porra, mano Que isso, cara Samurai Ai, velho Peraí, velho Peraí Opa Vou acabar Isso aqui Primeiro Vai Mano É muita Vida Que vai Embora Vem cá Amigão Só eu E você Agora Caramba É você Você vai me ajudar Vai Vai Mano Vai Qualquer coisa Voltou Tomei Tomei Acho que acabou Melhor eu abrir o botão principal pra Thalanai e pro Amadis Pensa num cara brabo, velho Caramba Obrigado Tinha que aumentar o meu nível mesmo Tá doido Vamos lá Vem da linha Forasteiros O dispositivo vai chamar uma máquina Ah, claro Ah, claro Gelo, né Vamos lá Vamos lá Se eu tirar a peça que tá no rabo dela, cara Aquilo vai dar coisa interessante pra mim O ruim é acertar, mano Ó Então, eu não tô bem, bem, bem Morri Ou eu posso usar eletricidade aqui, ó Vai Vai, mano Cara, não pega Detalhe Detalhe Só vem atrás de mim Vai, mano Aê E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá, ele vem atrás de mim, está quase, está quase, essa arma dela é um saco. Sai. Ai. Não sei se ajuda, mas bora. Beleza. Está quase morrendo. Está quase morrendo. Cai. Aí. Caramba. Acho que agora acabou. Não dá para saquear, não? Dá. Beleza. Vamos lá. Aqui. Porta trancada, mas o último rebelde tinha chave. Libertados por Karja? Já não sofremos humilhação demais? Não foram eles que trancaram vocês na sua própria prisão. Procuro informações sobre uma soldada Karja. Ela pode ter sido prisioneira aqui cinco anos atrás. O nome dela era Nessa. A Karja Nessa esteve aqui. Eu mesma matei ela. Ai. É ela? Eu cuido disso. Não, não é. Vamos escolher a área. É, sim. É você, não é? É, sim. Nessa, como? Por quê? É Hitaka. Deixa eu ver se entendi. Você era a Nessa? Você foi trazida aqui como prisioneira nos ataques rubros e aí se tornou Tenex? Os Karja proíbem as mulheres no exército. Eu passei a vida fingindo, com vergonha de quem eu era. Mas os Tenex medem um soldado só pela força e determinação. Aí decidi me juntar a eles. Nessa... Hitaka. Eu chorei a sua morte por cinco anos. Por que você não contou que tava viva? Eu tinha uma vida nova. Não ia mais voltar. Nem mesmo por você, Amadis. Uau! Uau, uau, uau. Por tudo que você e o Amadis passaram juntos, achei que ainda se importasse com ele. Isso foi há cinco anos. Eu não abandonei você. Antes da batalha, eu tentei fazer o Gedaya cancelar o ataque. Mas é claro que ele não me ouviu. Eu acabei matando ele. Então, ele teve o que mereceu. Corre pro campo de batalha pra te achar. Mas você já tinha sumido quando eu cheguei. Olha pra ela, cacete! Nossa, que raiva que eu tenho disso. Mano, eles têm que arrumar isso aí, velho. O boneco olha pro nada, meu. Se você foi trazida aqui como prisioneira, como se tornou Tenecfi? Sabia que era só uma questão de tempo pros Tenecfi me matarem e matarem os outros prisioneiros. Mas um dia, um soldado deles parou na frente da minha cela. Perguntou como uma mulher virou soldado do Rei Sol Louco. Pela fala dele, eu percebi que ele era um Karja. Vachave. Soube como ele tombou na embaixada. Ele não merecia morrer daquele jeito. Os outros prisioneiros ele condenou à morte, mas convenceu os Tenecs a me deixar lutar pela minha vida. Eu venci com sangue e suor. Me tornei Hitaka e nunca olhei pra trás. Mas se você se tornou Tenecfi, como acabou aprisionada aqui de novo? Mandaram meu esquadrão retomar o putre dos rebeldes da Regala. Falhamos. Considerando o quanto Regala parece odiar os Karja, não sei como te deixaram com vida. Tem razão. Eu estaria morta se soubessem. Mas poucos Tenecs se lembram de quem eu era. O que vai fazer agora? Você retomou o putre. Bom, meu esquadrão vai garantir que continue assim. Então é isso? Depois de tudo pelo que passamos juntos, isso é a Deus? Tem que ser. Meu lugar sempre vai ser aqui. E o seu é no leste. Sinto muito pelo seu sofrimento. Você mereceu mais do que a vida te deu nesses 5 anos. Vou garantir a sua passagem segura para sair do Baixil. Caraca. Pense nisso como um último adeus da Nessa. Seca, hein? É, meu amigo. Nossa. Agora fique comigo. Quer ver? Não. Só acho que você tem muito o que pensar. Vou levá-lo de volta pro Solar. Depois... Eu não sei. Talana, eu... Eu entendo. Lamento que tenha acabado assim. Eu também. Me dá um minuto com a Eloy. Você tá bem? Sinceramente? Não. O que acha que vai ser de vocês dois? Não sei bem. Claramente, ele tem muitos sentimentos a entender. Não sou segunda opção de ninguém. Eu quero te dar isso. Por me ajudar até o fim. Uma águia não poderia pedir um torno melhor. Oh, amiga. Então... Acho que é isso, né? Vai voltar pro leste. Acho que vou ficar um tempo em Ocasia, antes de voltar à Meridiana. Se aparecer por lá de novo, me procure. Vou sim. Boa viagem, Talana. É, meu amigo. Deu ruim. Ganhamos algo legal aqui, peraí. Arco do quê? Ó. Ganhamos esse arco aqui, ó. Legal, legal, legal. Vamos colocar... Não, cara. Colocar ele aqui só pra gente dar uma olhada. Vou procurar por ela na próxima vez que eu passar por Ocasia. Ela deve estar precisando de um ombro amigo. Com certeza. Vamos ver aqui a... Qual a diferença? Peraí. Flechas de caçador de choque avançadas e de caçador. É, isso aqui com certeza vai nos ajudar bastante, mano. É bonito. É bonito. Porra, mano. Você precisava acabar com o cara daquele jeito? Sei que o Amadis deve estar sofrendo. Mas às vezes é melhor quebrar o osso duas vezes pra curar direito. Coi... Nossa, velho. Às vezes é melhor... Olha só a frase da mulher. Às vezes é melhor quebrar o osso duas vezes pra curar direito. Puta merda. Coitado, maluco. Bom, pessoal. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Essa missão longa, né? Deu uma hora e pouco aí e tal. Mas é claro que você pode acabar terminando ela mais cedo ou não. A ideia era só mostrar a localização da Talana. Talaná. Sei lá. Fala do jeito que você quiser. Mas, no fim, eu fiquei curioso pra saber que fim ia dar. E acabamos por fazer completa, né? Comenta aí se você gostou. Se você gostou da passagem da personagem em Horizon Forbidden West. E, aparentemente, ela vai estar em ocasi agora pra gente continuar com a conversa por lá, né? Vamos ver. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. Tchau.